Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia, pra você que está nos acompanhando, pela TVC, pela Cultura FM, pelas nossas redes sociais. Um ótimo dia pra você. A gente fala agora sobre política, porque o meio político também foi muito movimentado neste final de semana aqui em Três Lagoas. A gente começa falando sobre a convenção do PSDB. O PSDB lançou oficialmente os candidatos a prefeito, vice e vereadores que vão disputar as eleições deste ano em Três Lagoas. A legenda oficializou a candidatura do médico e presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas, Cassiano Maia, como candidato a prefeito, e a candidatura da ex-secretária de Assistência Social, Vera Helena, como vice na chapa encabeçada por Cassiano Maia. Em Três Lagoas teve início uma etapa crucial no processo eleitoral, as convenções partidárias. A federação PSDB e Cidadania deu o pontapé inicial definindo seus candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores para as próximas eleições municipais. Com grande expectativa e um clima de entusiasmo, os membros do PSDB e Cidadania e demais partidos aliados se reuniram para oficializar as candidaturas. O evento contou com a presença de lideranças estaduais, locais, filiados e simpatizantes. O escolhido para disputar a prefeitura de Três Lagoas é o médico e atual presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, que iniciou seu discurso dizendo que esse dia era a concretização de um sonho. Realmente é um sonho se concretizando, essa pré-candidatura se tornando a candidatura da Federação PSDB Cidadania, juntamente com as demais siglas partidárias coligando. E hoje a gente inicia uma proposta de desafios, de continuidade, de inovações, para que a gente consiga realmente ter o apoio da grande Três Lagoas em prol de um grande projeto. Ao seu lado, como candidata vice-prefeita, estará a ex-vereadora e ex-secretária de Assistência Social, Vera Helena. Ela foi uma indicação do PP para compor a chapa majoritária. Uma parceira, Vera Helena, sempre esteve junto a mim, desde o início da gestão do primeiro mandato do prefeito Ângelo Guerreiro. E ela conseguiu ser também uma parceira nas minhas corridas eleitorais, para vereador, para deputado federal e juntamente com o prefeito Ângelo Guerreiro. Conseguimos fazer um grande trabalho na gestão do prefeito. E acho muito bacana a gente estar aí junto de mãos dadas, pensando aí numa Três Lagoas cada vez melhor. Centenas de pessoas compareceram na convenção do PSDB, que aconteceu na noite desta sexta-feira no Sindicato Rural. Além dos filiados do PSDB, várias outras pessoas integrantes de outros partidos que vão apoiar a candidatura de Cassiano Maia também estiveram presentes. Além da chapa majoritária, foram apresentados também os nomes dos pré-candidatos a vereadores da coligação, totalizando 112 candidatos. A candidatura conta com o apoio dos partidos MDB, PP, PSB, Republicanos, União Brasil, PSD, PL e Avante. Um número expressivo que aumenta muito a nossa responsabilidade, mas que também a gente solidifica um grande apoio, que tenhamos aí uma grande Câmara Municipal, uma Câmara Municipal com muita credibilidade, que consiga aí nos dar o alicerce juntamente, executivo e legislativo, para que a gente consiga fazer uma administração em perfeitas condições aí, para que a gente consiga dar o melhor para a população. Escolhida para compor a chapa majoritária durante discurso, Vera Helena não escondeu a emoção em ter sido escolhida para ser a vice de Cassiano. Grande emoção, né? E grande responsabilidade maior ainda, mas assim, fui, estive, está cotada, está entre os nomes, né? Para ser escolhido como vice, pré-vice do Cassiano Maia, né? Foi uma honra muito grande, foi uma surpresa sim, mas foi uma honra maior ainda, né? E aí eu sei que, entre os nomes, nós tivemos pessoas aí com grande habilidade, pessoas com grande capacidade, com trabalho feito, desenvolvido aqui na cidade, e que depois, com essa definição, né? A gente realmente fica feliz e eu fiquei mais ainda emocionada e com a sensação de responsabilidade maior ainda. O presidente do Diretório Municipal do PSDB e prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, destacou que o consenso foi o fator principal para a definição da chapa majoritária. A importância maior é o consenso, né? Principalmente dos partidos aliados, né? E os nossos pré-candidatos, sendo eles a vereadora e vereadoras também. E com isso, na verdade, Ana e a todos que estão nos acompanhando, quem ganha é a municipalidade, é a população. É um trabalho que nós já estamos à frente aí há sete anos e meio, praticamente completando oito anos de missão, né? E com certeza, bons frutos ficarão. E esses dois são a semente, né? A semente desse fruto, desse trabalho que nós realizamos no decorrer desses sete anos e meio. Ele já praticamente com grande conhecimento, capacidade, tanto o nosso pré-candidato Cassiano, que esteve ao meu lado na Prefeitura há quatro anos e mais quatro anos como vereador e presidindo a Câmara Municipal. E aqui a nossa pré-candidata vice, Vera Helena, também, com a sua experiência de alguns mandatos já como vereadora e praticamente oito anos à frente da Secretaria de Assistência Social. Então, com isso, nós dividimos esse lado, né? Um que conhece as necessidades da população e o outro a parte da sustentabilidade aí, da pecuária, do agronegócio, da indústria, do comércio, da floresta, enfim. E isso é muito importante a todos nós. Participaram da convenção a senadora Tereza Cristina, o governador Eduardo Riedel, o presidente estadual do PSDB e ex-governador Reinaldo Zambuja, juntamente com os deputados federais Geraldo Rezende, do PSDB e Luiz Ovando, do PP, e a deputada estadual Mara Caseiro, do PSDB. Eduardo Riedel falou da chapa formada por Cassiano Maia e Vera Helena. É uma candidatura que, sem dúvida nenhuma, vai trazer para Três Lagoas, continuar uma competitividade grande, um modelo de trabalho que vem sendo adotado no Estado inteiro. O Cassiano já tem muita experiência, acompanhou o prefeito Guerreiro ao longo desses anos, conhece a estrutura da prefeitura, conhece Três Lagoas, sabe o que Três Lagoas precisa. A Vera vai somar nesse time também com experiência. Então, não tenho dúvida que a convenção vai chancelar candidaturas extremamente competitivas para a população participar diretamente da decisão e poder dar o direcionamento do futuro de Três Lagoas. A convenção em Três Lagoas foi marcada por discursos calorosos. A Federação, PSDB e Cidadania mostraram-se confiantes na força de sua coligação para a disputa das eleições deste ano, que acontecem no dia 6 de outubro.